...desafios para a gente ingressar no mercado de trabalho. Se você é jovem, você não tem experiência. Se você for mais velho, é porque a maturidade já está de idade, tem um fator dificuldade ali. Como se destacar, então, entre os concorrentes? Isso é uma grande questão. Uma boa dica é se diferenciar através da qualificação profissional. A nossa equipe de reportagem conversou com um especialista na área para te dar essa dica. Olha só. O IBGE apontou que a falta de trabalho atinge 13,7 milhões de brasileiros e o número de desempregados é mais alto, especialmente entre os mais velhos. A pesquisa indicou que mais de 400 mil pessoas com 50 anos ou mais perderam seus empregos entre 2019 e o final de 2020. A Joelma faz parte dessa estatística. Formada em gestão de RH, mas sem trabalho fixo há dois anos, ela sente na pele as consequências dessa realidade. É sido bem difícil, né? Porque a questão de você estar desempregado, a questão da pandemia, veio e ajudou muito com tudo isso, né? Quer dizer, ajudou para a parte negativa, essa questão do desemprego, que é muito grande, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o Brasil, né? Isso vem se agravando a cada dia e está sendo assim, está sendo bastante complicado. Ela persiste buscando oportunidades, mas a falta de retorno das empresas se torna um desânimo constante para ela. Você tem o seu currículo, você envia o currículo para aquela vaga, é selecionado, vai fazer entrevista e quando acaba, eles dizem que você vai ficar no aguardo, que a gente vai entrar em contato e acaba que esse aguardo é sempre demorado e nunca chega uma resposta. Nem que seja negativa, eu acredito que é até uma falta de respeito com as pessoas que procuram, que buscam uma vaga de emprego, é você ir fazer uma entrevista e não ter uma resposta nem que seja negativa para que você possa dar continuidade às suas procuras, à sua busca pelo trabalho, né? E um levantamento feito pela Infojobs em abril de 2021 mostrou que 70% das pessoas com 40 anos ou mais dizem já ter sido alvo de discriminação por conta da idade. Ao todo foram ouvidos 4.588 profissionais. Para Joelma, esse é só um dos fatores que influenciam negativamente durante as entrevistas de emprego. É complicado porque às vezes você tem uma certa idade, mas você tem experiência. E as pessoas, os empregadores, eles preferem dar a oportunidade a uma pessoa que é mais jovem, que não tenha tanta experiência quanto você, mas que eles possam fazer o colaborador da maneira deles, entendeu? Então a questão da idade realmente pesa bastante. Já um estudo da Arcos Dourados, feito com jovens entre 16 e 24 anos, concluiu que 85% deles indicam que a pandemia foi um obstáculo na busca por emprego. O Gabriel, por exemplo, tem 20 anos e atualmente cursa Relações Públicas, mas há um ano ele busca emprego em segmentos que vão além do curso. E para isso busca organizar bem o currículo e sempre investir em conhecimento. Eu vou atrás de cursos. Eu estou fazendo curso de Photoshop, porque na minha área, hoje em dia, que é voltada à comunicação, a maior parte das vagas, eles pedem Photoshop. E eu estou fazendo um curso que é pelo Google, que é Fundamentos de Marketing Digital, porque é uma área que está crescendo bastante atualmente, por causa da popularidade das redes sociais. E muitas empresas tentam se manter ou começar a sua presença online. Apesar disso, a falta de oportunidade para adquirir experiência, que tanto é requisitada por empresas, se torna um problema. Não estou sozinho por aí, né? Tem muita gente que eu conheço que está à procura de um emprego, sendo que nunca teve a oportunidade de ter um, porque eles pedem experiência, sendo que como é que a gente vai ter experiência se eles não dão a chance de a gente arrumar um emprego para obter essa experiência que eles tanto procuram. Essa especialista aponta que são várias as dificuldades presentes no mercado de trabalho. A primeira dificuldade é a questão da capacitação, né? A maioria das vezes as pessoas não se capacitam, não estudam continuadamente, então tem uma dificuldade em relação a isso no mercado de trabalho. E a gente vê também a questão do jovem profissional, aquele profissional que terminou agora recentemente a faculdade, está concluindo os estudos, e às vezes a empresa acredita que isso não é, assim, um diferencial, né? Porque ele ainda não tem experiência profissional. Pode ser um dificultador para algumas empresas. Como também aquele profissional que já tem mais idade, tem mais experiência no mercado de trabalho, a depender da empresa, ela também não vê com bons olhos aquele profissional que já tem uma carreira estabilizada, uma carreira profissional. E muitas vezes as mulheres também podem ser prejudicadas no mercado de trabalho. A gente sabe que realmente, assim, fazendo comparativo de homem com mulher, a gente não tem ainda uma equiparidade quando a gente fala de mercado de trabalho, tanto em relação salarial, como também em relação às profissões, né? É um desafio que a mulher tem no mercado de trabalho, principalmente se ela já for mãe, de fato, se ela já tiver filhos. Mas eu digo o seguinte, não desistam, tá? Continuem e se capacitem, se preparem para o mercado de trabalho, que ele está cada vez mais exigente, que sim, vocês vão conseguir a oportunidade. Apesar disso, existem táticas que podem ser favoráveis à contratação. E aí eu digo, sem medo de errar, capacitação contínua, com certeza. Quando você não tem experiência prática, você tem que ter base de conhecimento. Então, o conhecimento, ele é a porta, tá? É a chave de entrada para que você tenha aí ferramentas para entrar no mercado de trabalho. Então, capacitação contínua, fazer cursos, se especializar, entrar em contato com profissionais que já estão na área. Inclusive, se puder, seguir pessoas que você já tem como reconhecimento aí da área. É importante para ter dicas, tá? Se puder, ter um mentor, alguém que possa te orientar, te auxiliar nessa inserção nesse mercado de trabalho, também é importante. Agora a gente muda de tema e vamos dar um serviço. É que o...